Fala, galera, pois bem? Passando pra avisar que nesse momento que você tá ouvindo isso, tá rolando live lá no canal do Mixer. Chega mais, Macuri. Link na descrição. Corre, piranha, corre! Eu sei que vocês queriam uma intro nova no mês passado, mas que tal comprar umas camisas e acompanhar as lives? Obrigado. Aqui a gente faz duas propagandas ao mesmo tempo, rapaz. É muito estranho, tá aí? Porra, pra que que eu... Me dá, me dá, eu preciso! Vai, dobro, 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 dobro. Ah, mano. Mais rápido eu vou pegar um... Como assim? Ah, escapa aí, né? Porra, eu preciso dessa carta, gente! Me dá, velho! Você lembra do... Do maid? Ah, eu lembro. O maid era mó gostoso mesmo, mano. E você já viu como o cara tá hoje, velho? Não tô, mas ele era mó gostoso naquela época. Mano do céu, ele tá maravilhoso. Ô, eu não me conformo como aquele cara é gostoso, velho. Eu não me conformo. Ai, o nosso papo tá muito bom, tá ligado? Eu não me conformo. A última vez que eu vi ele, ele tava até com um coquezinho samurai de tão gostoso que ele era, né? É, não. Agora ele já parou, mas... Eu não sei se você sabe, mas o canal do maid hoje não é mais de games, tá ligado? O canal dele é de man's style, tá ligado? Aqueles bagulhos de, tipo... Cara, pra aprender a ficar gostoso, tá ligado? Menos o Rafa, que foi com essa personagem e vai tomar no rabo, tá ligado? Exatamente. Acabou pro Rafa já, tá ligado? Ah, mano, olha que ridículo. Já escolheu o Matheus. Caralho, já tá muito escolhido que é o Matheus, velho. Já tá, tipo, muito escolhido, velho. Tá muito escolhido, velho. É muita sacanagem. É a primeira rodada que ele já pega a terremota, tá ligado? Não tem muita coisa pra destruir. Ainda bem que eu fui o segundo, porque se eu fosse o primeiro, tá ligado? Não ia adiantar de nada. Aqui é a quadra, aqui é a quadra. Legal. Não, Rafa agora, vai, Rafa. Não, Rafa. Caiu aqui, caiu aqui. Milão. Não tenho, destruído, meu. Você tem aqui, mano, aqui em Roma, mano. Imagina uma copa em Roma, mano. Caralho, o cara não compra propriedade nenhuma, tá ligado? Matheus, sorte e ilha deserta, vai. Sorte e ilha deserta, vai. Ah, eu queria ter raído aqui agora, velho. Aí, ó, e na próxima, tá vendo? Na próxima eu pago o dobro de aluguel. Agora eu vou de boa ali, ó. Uh, se cagou. Ah, vai. E ele fala que o jogo me escolheu, escolheu. Escolheu nada, mano. Cara, esse negócio tá só na cabeça de vocês, velho. Só na cabeça de vocês, velho. Não, vai, 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 vai. Não, destruiu. Agora é uma casa de pombo. Não, ainda não é uma casa de pombo, vai. É verdade, é um cachorro aí. O cara foi lá pra Nova York. Opa, tudo bom? Todo mundo faz isso com Nova York, só eu vou poder passar de novo no início, tá ligado? Vamos ver se eu já... Agora você vai cair lá em Roma, vai. Cair em Roma, 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 Roma. O cara cai na casa dele, entendeu? Ah, vou dar uma melhorada aqui, né? Relaxa, agora eu vou aqui de boa aqui. Imposto! Porra, vou ajudar o meu país. Contribuir para um 2019 muito bom, assim, olha. Porra, tô muito contente. Caraca, mano, tá tendo uma chacina de cachorro aqui, velho. Não é possível, olha o tanto de cachorro que tá latindo, velho. Caralho, tem muito cachorro latindo, velho. Caralho, cachorro latindo, velho. Caralho. Mano, tá passando um carteiro na rua, não é possível, velho. Não é que você tá no cio, não. Ai, mano. Ô, vamos ali pra Copa do Mundo. Caralho, já tá escolhido, mano. Tá muito escolhido também. E aí, vamos jogar de novo? Ah, não. E lá pra Nova York, eu vou pagar o dobro, meu Deus. Nossa Senhora, mano. Caraca, o mar abriu no meio, velho. Ninguém vai entender minha referência. O mar abriu no meio, né? O turista, mano. Eu entendi, entre o irmão teu, até porque eu assisti hoje, tá ligado? É, então, pois é. É porque, tipo, o rato toda hora faz isso, ele bota na tela, não sei de onde vem isso. Pô, rato, pô, rato, cultura, rato. Nossa, agora ele vai ficar me zoando, mano. Ele vai me colocar, sei lá, em um monte de lugar. Numa cama com um cara peludo, treinando, nossa. Rato, rato, não faz, rato, não faz. Ah, mano, que... Eu não posso discutir com quem tem poder de edição, tá? É, velho. Aê, mano, vem, me tá tirando, vai. Esse shiwawa é exicado, mano. Esse shiwawa tem hack, mano. Esse shiwawa ali é hackeado, né? Aê, porra, eu tô muito feliz. Rafa, você vai ter que vender só ele aí, Rafa. Ah, não, 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 não te diga não, velho. É porque é o jeito da cor ganhar. É, então. É verdade, tem duas já, mano. Aqui, Roma, aqui, Roma, aqui, Roma. Ah, na moral. Caralho, pegou outra praia, tá ligado? Ah, olá, olha isso aqui. Peguei, caralho. Nossa, só caí nas coisas do Rafa. Nossa, que bagulho roubado. Rafa, velho. Escolheu assim, pra eu primeiro ser o cara, a... É, vou rolar aqui, na moral. A falita, ligado? Turista é lenda, velho. Vai mudar isso. A mulher que enforca o cachorro vai ganhar. A mulher que enforca o cachorro. É, o Rafa que tá batendo os cachorros lá na coisa do Matheus. Caralho, derrubado! Eu vou ficar na ilha, na moral, velho. O cara vai cair em bale, quer ver? Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, vai ver. Agora ele pega o outro e vem pra ilha. Vem, dobro de novo, Aquário. Vem pra cá pra ilha comigo, vem. Ah, cai lá na Copa do Mundo ainda, vai, merda. Não, tá, isso pelo menos ajuda o Matheus, até dá uma equilibrada na coisa, tá? Finalmente, é, velho. Pelo amor de Deus, tava precisando já, né? Opa! Eu não tenho nada, mano, e tu vai ir na deserta. Caraca, velho. Eu nem sei porque eu voltei a jogar esse jogo na moralzinha. Joga, Matheus! Calma, fi, relaxa. E tá pensando, é muito complicado. É, então... É muito estranho. Me dá, me dá, eu preciso! Vai, dobro, 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 dobro. Ah, mano. Calma, é rapidinho, vou pegar um... Como assim? Pô, eu preciso dessa carta, gente! Me dá, velho! Ah, já tá escolhido, já. Já tá escolhido, já. Acabou, tá, né? É lento. Rip turista, velho. Isso, garoto! Meu Deus, eu não quero sair dessa ilha. O cara já tem barra de ouro ali no dinheiro dele, tá, né? Na próxima eu já saio daqui, vai. Aí eu caio em Copa do Mundo, coloco em Chicago e saio comprando tudo. Caiu onde? Nossa, mano, nem isso! É muito descarado esse jogo, mano! Ele é muito descarado, velho! É mentiroso demais, velho! Jogo lixo, mano! Que jogo lixo, tá ligado? Vou cair em lixo mesmo. Morra, nem vou cair em granada. Nossa, vou ficar aqui um pouco também, eita! Caralho, mano, a moral, tá? Agora que eu saio, você vem, tá, né? Vai ficar aí só ganhando dinheiro, tá? Ô, empresta aquela carta que você tem que escapar, mano! Alô, é o Matheus e o Aquário que pegaram. Ai, ai, beleza. Pelo menos só foi uma praia, tá, né? Menos mal. Toma aí, Aquário, mais um pouquinho pra te ajudar, meu companheiro. Obrigado. Não esquece de cair ali em Pequim depois, tá? Vou pagar com juros. Pensa no seu caso. Ajuda, Rafa, por favor. Cai lá em Berlim. Toma, Rafa. Sai caindo em Berlim. Não, tchau. Ele saiu mesmo? What? Sai, eu paguei até o grano. Ah, tá, é verdade. Desculpa! Desculpa, senhor milionário! Me perdoe! Se eu era pobre, não dava pra sair. Caralho, uma casa de pomba aí em Rio vai ser caro, velho. E o Matheus morreu a princípio, né? Ele acha que ele não tá mutado, mas ele tá mutado faz um tempo, já. É sério que eu tava mutado? Eu falando aqui que não louco, é bocota já, velho. Olha o computadaço, tá ligado? É um clássico, clássico, né? Todo mundo passa por isso na vida, mano. Vamos lá, velho. Fica tranquilo, todo mundo passa por isso. Ó, pelo menos em uma rodada eu consegui já me equilibrar, velho. Se eu tivesse comprado o Rio, eu tinha me ferrado, eu tinha certeza, velho. Não, essa Chicago vai me trazer alegria, mano, vocês vão ver. Aqui eu vou comprar Paris, depois Rio. Pelo menos é baratinho aqui. Xangai, tá bom, tá bom. Mas não vai recomprar não, né? Não, não, não. Mano, tirando o Rafa, nós já é tudo fudido, mano. Chicago, 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 Chicago. Ah, que roubado! Ele vai fazer monopólio ali, velho. Sitney! Caraca, velho. O Matheus e o Aquário estão dando dinheiro para o outro faz uma hora. É aqui, ó, é aqui, ó. Paris, Paris, Macron, Viva la France, Paris, Paris! Torreira. Porra, foi mesmo, velho? Foi mesmo, mano, que é qualidade. Vou dar só uma bandeirinha aqui, que eu não tenho muito lucro. Só que eu ia fazer o quê, velho? Olha, Rafa, o bagulho vai voltar para você, velho. Ó o Karma carregando. Ó o Karma, dois terremotos e um apagão, Fih, ó, GG, tá ligado? É, então. Ah, relaxa, aqui, ó. Ah, véi, sério? Olha lá. É sério esse jogo, mano. Olha lá, olha lá. Ah, mano, eu vou cair, mano, se eu cair em Londres, velho. Aquele dois, né? Mano, ó, show de bola. Ah, porra, caralho, muito safe, também. Agora aqui, ó, rio, 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 cidade maravilhosa, tiroteio lá, passando na frente do mundo alemão. Rio. Você não vai ter grana para comprar, velho. É verdade, eu tenho dinheiro também, caralho, que merda. Eu sou pobre, eu sou pobre. Pô, nem vou colocar uma bandeira de pombo, velho. Sacanagem. Ó, vai cair nas coisas dos outros, mano. Dois ou seis, dois ou seis, dois ou seis, também não tem dinheiro, Heitor. Dois fodidos, tá ligado? Se bem que com 383 mil ou 44 mil na conta, já tá faltando o jato, né? Não precisa mais que isso, não, tá ligado? Aê, Heitor, dinheiro. Comprei, Matheus, vamos te ajudar. Valeu, Heitor. Agora eu vou ali comprar Hong Kong, amor. Nossa, eu tô muito fodido. Você comprou Madri, eu vou ali comprar Hong Kong, né? Nossa, isso, gaioto. Gaioto. Vem aqui, Madri, aqui, Madri, aqui, Madri. Já pensou que ele cair em Rio, velho? Não, mano, o cara é muito cagado, velho. Olha lá. Ele vai cair de boa em Hong Kong, mano. De boa, tá ligado. Não, Veneza, viu? É roubado. Agora eu vou cair naquela Veneza, mano. Caralho, mano. Vamos, por favor, falar o papo do começo do vídeo lá, mano. Eu quero falar sobre homens gostosos. Foi ótimo. Ô, meu dinheiro não tá entrando, meus 300 mil, velho. Pelo amor de Deus. É verdade, ele entrou agora, né? Não, ele entrou, não. Entrou, entrou. Entrou, tá. Nem vi, tá ligado. Mano, Hamburgo agora, vai. Tá bom, tá bom. Safe, 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 safe. Safe aqui, Milão, safe. Meu Deus do céu! Olha esse 826 mil. Peraí, deixa eu pedir uma prenda aqui pra Jesus, senhor. O legal é senhor. Ajude. Vai! Uh, Xangai. Paga menos, pelo menos. Calma, fi. Olha onde que eu tô, hein. Olha onde que eu tô. Ah, pô, tá de boa. Vai cair em Paris ali, ó. Suave. Eu vou ter que vender. Já não tem nada, eu tenho que vender. Caralho, o Rafa, mano, o jogo já escolheu, tá ligado? É o Rafa, tá ligado? Não, é habilidade, velho. A habilidade é em clicar pra rodar a porra do dado. A few moments later. Peraí, peraí, peraí. Vocês estão jogando? Estão. Estão. O jogo tá travado. Isso, é travado mesmo, porque eu já tô em São Paulo. Peraí, tô travado. Você que tem que jogar agora. Bora dar aquele kit. Peraí, tá dizendo que eu tenho que clicar pra jogar, mas não tá acontecendo nada na minha tela. Ó, eu joguei? Fui eu? Aí, eu andei, ó. Você foi expulso do... Agora tá todo mundo andando. É, então, agora todo mundo andando. Agora tá acontecendo tudo no aquário. Ele pagou pro Rafa, o Rafa jogou, foi pra Berlim. Agora que tá acontecendo tudo, tá ligado? Agora o Matheus jogou, caiu aí em Hamburgo. Que bugado. E aí, ó, eu jogo de novo, tá ligado? Você foi pro início. E aí, eu caí aqui, tá ligado? E aí, eu fui pro início. Tá ligado. Ó, bugue, tio. É, tá bom. Pô, caralho, essa Ubisoft tá foda, mano. Essa Ubisoft. Gente, bugou aqui de novo. Tá travado. Ó, teremos que quitar. Ai, ai, ai. O que está acontecendo? Opa, tá bugado, hein? Ó. Vamos lá. Ah, moleque, ridículo! O cara ainda paga 50% menos, velho. É muito cagão, mano. É muito cagão, mano. Ó, caramba, eu sou viena, tá ligado? Não, eu tenho dinheiro, eu sou rico, eu posso rir do jeito que eu quiser. Se você não gostar de mim, eu compre amigo novo, velho. Mano, é que mentira, velho. Entendi. É assim que o rapaceria do... Ah, não! Vem dinheiro, vem. Vem Chicago, vem Chicago. Nossa, ufa. Então, vou passar pra próxima casa ali. Por favor, um pouquinho de dinheiro. Eu tenho 4 mil. Ô, Heitor, você podia ter caído antes de eu vender minhas propriedades. Quem era dona de Xangai? Não interessa quem era dona. Tá ficando a sua aí, mano, que é papo de pobre. Vai preferir whisky, mas abrir champanhe por causa de todo o brilho. Por causa das luzes. Você vai parar ali em Milão. Porra! Rico, desgraçado, que frequenta o Shopping JK! Tem que vender pra rir. Ah, velho, rapaz. Ah, foi. Cai lá! Cai em Belin, seu trouxa! Caiu, filho da puta! Ah, ele paga 50% menos! Ele caiu em Roma, praticamente! Caralho, esse jogo é muito, filho da puta, mano! Mano, meu Deus! Sem a Copa, ele ainda pagava mais caro em Belin, velho! Ridículo esse jogo, mano! Meu Deus, velho! É muito choro, mano! Caralho, que jogo ridículo, mano! Ridículo, mano! Eu paguei mais do que ele me pagou! Isso, eu me dá grana! Nossa! Ai, que tosse, mano! Ah, meu Deus do céu, velho! Eu não me indico! Cai em Chicago, seu bosta! Olha isso que sofreu! Você vai melhorar, hein? Não, você vai melhorar o bagulho dele, velho! Ah, tá muito ruim, não? Aumentar a minha casinha aqui, não? Só dá pra ouvir sua voz aí, fica meio ruim. Nossa! É, então, a gente quer tirar você daqui mesmo. Uh, Madrid! Vendi a Guaralhinha de novo! Não, não, eu caí em Brasília. Mano, você vai cair em Chicago, você vai tirar dois e vai cair em Chicago, velho! É o forte! Mano, se eu falar pra vocês agora que quem travou foi eu, você já acredita, velho! Ah, não, 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 não... Perdi 50 mil! Ah, nossa, que impactante! Vai desbugar agora, Matheus, vai desbugar, vai desbugar. Travou o cu, mano! Se travou, vai enfiar o cu! Não, eu não tô mentindo, não tô mentindo. Caralho, travou aqui também, gente, tá bugado, olha isso! Olha aqui, velho, nossa, tá bugado, mano! Eu não tô conseguindo abrir o jogo, velho, não tô conseguindo abrir o jogo. Aqui você caiu em Roma e me pagou 160 mil. É, então, eu não tô conseguindo abrir o jogo. Aqui também vão dar Alt-F4. Ué, 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 F4! Alt-F4. Não, só pra vocês terem uma ideia, até a live travou, tá ligado? Caralho, deixou algum sinal pra gente quitar então, tá ligado? Não, vamos quitar, mano. Pô, o Matheus quer jogar também, Rafa, credo! Eu acho injusto, mano. Pra piorar, eu acho que o que travou de vez mesmo foi o OBS, tá ligado? Porque, mano, travou completamente o bagulho aqui, velho. Mano, não vai, velho. Não vai. Foi pra Sidney! Tipo, literalmente, não vai, velho. Vai vender automatico tudo e você vai dar falência. Nossa, tá eliminado. Não tô conseguindo jogar, velho. Então, vou passar aqui de boa agora. Ah, caí aqui em... Nossa, que isso, mano? O que tá acontecendo? Nossa, travou o jogo aqui pra mim. Oh, travou aqui, gente. Não entendi o que aconteceu. E o pior que não tava... O Rafa tava destruindo, mas... Travou, tá ligado. Travou de novo, mas já acabou, né, velho. Ah, não contou essa, mano. Não contou essa. Travou aqui também, velho. Ah, não contou isso. Ah, não contou essa, mano. Ah, não contou essa. Ah, 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 ah! Tchau.